Eu olhei pra você O meu coração sorriu Mergulhei, me entreguei E hoje eu sou teu Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero Meu coração te entrego por completo O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O nome do meu rei é Jesus O nome do meu amado é Jesus O meu amado Eu nunca vi alguém tão puro Eu nunca vi alguém tão lindo Eu nunca vi um amor tão sincero O meu coração te entrego por completo Jesus Meu amado é Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se abre Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Jesus E não há joelho que não se abre Não há coração que não se abre Ele é irresistível Ele é o meu amigo Ele é o meu amado Ele é o meu amado Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Quem é o teu lugar? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colho todas tuas lágrimas Colho todas tuas lágrimas E mandou-te falar Pega o que Ele te entregou Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Não é hora de parar Deus contemplar Deus contemplou o seu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará A tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Todo lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar 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 Achei Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser Sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu viver É transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Deus conhece a minha história Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca Sabe a marca que ficou É em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou É em mim A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio Na minha ferida O que doía tanto Agora não dá Em paz Uma nova história Começou em mim Daquela dor Só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Tudo o que eu pedi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo o que aconteceu E hoje eu tenho Mais de mil motivos Pra adorar A Deus A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio Na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Mais Uma nova história Começou em mim Daquela dor Só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Tudo o que eu pedi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo o que aconteceu E hoje eu tenho Mais de mil motivos Pra adorar A Deus Conto os dias Conto as horas Pra te ver Jesus No meu coração Não cabe mais Tanta ansiedade Tanta ansiedade Pra te conhecer Mas enquanto tu não vens Me deixa te sentir Exala o teu perfume Vem com tua glória Vem com tua glória Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Exala o teu perfume Vem com tua glória Derrama o teu perfume Derrama o teu fogo Traz o céu pra mim Não há outro lugar Aonde eu queira estar Tua presença Tua presença Tua presença que me completa Tua presença que me completa Tua presença que me completa Exala o teu perfume Vem com Tua glória, derrama o Teu fogo, traz o céu pra mim Traz o céu pra mim, até que eu possa ir Contemplar Tua beleza e finalmente Te tocar Traz o céu pra mim, desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer Traz o céu pra mim, até que eu possa ir Contemplar Tua beleza e finalmente Te tocar Traz o céu pra mim, desce, vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer Quero Te conhecer, eu quero Te ver Meu Rei, meu Rei, amado meu Amado meu Oh, 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 deixa o céu descer Oh, 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 oh Oh, 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 desce e vem me ver Oh, 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 deixa o céu descer Traz o céu pra mim até que eu consa ir Contemplar Tua beleza e finalmente Te tocar Traz o céu pra mim, desce e vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer, sim Tu és Traz o céu pra mim até que eu consa ir Contemplar Tua beleza e finalmente Te tocar Traz o céu pra mim, desce e vem me ver Meu Jesus, Tu és o meu maior prazer Quero estar mais perto, mais junto O meu lugar é onde Tu estás, Jesus 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 Aqueta a minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra te mentir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz A queda a minha alma A queda minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Faz meu coração ouvir Tua voz Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então me esconda em teu coração Me amarra a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade pra mim Eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Vou descansar Me lançar no Teu amor No Teu amor Senhor O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar E as muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem, vai ser difícil, eu sei Tudo vai ficar bem, vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem E aquieta a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Tá chorando porque Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente Tem muita gente Que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Meu orgulho Deus mandou te falar Jesus E ser achado E ser achado nele E ser achado nele E ser achado nele Deus mandou te falar Jesus 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 Meu amado Amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, 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 lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória Eu te dou Então me leva A sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh És o fogo no monte, a água ao deserto Respiro de vida para os ossos secos Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento, tu és o pão vivo Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover És a força e defesa contra os inimigos És meu alimento, tu és o pão vivo Senhor, te pedimos, se mova aqui outra vez Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Santo Espírito, venha mover Se nós queremos 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 Teu poder Tudo podes fazer Se nós queremos Santo Espírito, venha Santo Espírito, venha mover 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 Tu me dás a paz que recebe Todo entendimento humano E quando planejo Me mostras Que é bem melhor O teu plano Com misericórdia Com misericórdia me cobres Derramando graça a mim Eu desconheço um outro amor Assim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Hoje eu posso andar sem olhar Sem olhar para trás Eu não compreendo o tamanho A bondade que está sobre mim Eu desconheço um outro amor Assim Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim E ao meu respeito Eu sei que só tens Pensamentos de paz Por teu sacrifício Por teu sacrifício Hoje eu posso andar Sem olhar para trás Eu não compreendo Tamanha bondade Que está sobre mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Quero conhecer-te Ouvir Ouvir teus segredos Ouvir teus segredos Não importa o preço Eu me lanço Eu me lanço inteiro Sei que nos teus braços Existe um espaço Para mim Para mim Para mim Para mim E nada vai E nada vai ocupar Teu lugar Em mim Eu desconheço Um outro amor Assim Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável Não tem interesse Não quer nada em troca Tua vontade é boa Perfeita, agradável Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Música Sempre que eu leio a história de Cristo Eu fico a pensar com grande emoção Num privilégio que muitos tiveram De ver o teu rosto sentir sua mão Eu também teria a mesma alegria De vê-lo bem perto, bem juntinho a mim Olhar em seus olhos serenos e meigos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era seu rosto Embora eu sinta que éramos lindo Inspirava fé e também confiança E dava a todos um gozo infindo Ao ver as gravuras dos quadros pintados Daquilo que dizem ser o meu Senhor Meu ser não aceita O que está na tela É falsa A inspiração do pintor Não creio, não creio Num Cristo vencido Cheio de amargura Semblante de dor Eu creio num Cristo De rosto alegre Eu creio num Cristo Que é vencedor Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Queria saber Como era seu rosto Embora eu sinta Que éramos lindo Inspirava fé E também confiança E dava a todos Um gozo infindo Um dia também Eu verei face a face Sim, assim eu creio Pela minha fé Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Verei o seu rosto Verei a Jesus Como ele é Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Bem diferente das histórias que eu ouvi A minha história teve um começo no fim Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que está em conta me não mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz e acompanhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim E esse amor perfeito me fez entender E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história Cristo é o nosso E na vida real o maior vilão sou eu Ganhar o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate a glória que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Sou eu Sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu amor toda me vai estar Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para o espelho Replate agora que revela os meus defeitos Na vida real o maior vilão sou eu Na vida real o maior vilão sou eu Porque ele vive Posso crer no amanhã Diga isso vai Porque ele vive E temor não há Mas eu pensei Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Que a minha vida Aleluia Deus Está nas mãos Está nas mãos Está nas mãos Que a minha vida É Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida Que a minha vida Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo Que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder Clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração Está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Estou pedindo Todas as coisas Cooperam pro bem Daqueles que amam a ti Espírito Santo Espírito Santo Estou pedindo 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a camare O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e comendo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todas os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desisti O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Vem me visitar Vem me visitar Hoje aqui Quero conhecer mais de ti Quero conhecer mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arder Faz meu coração Arder Faz meu coração Arder de novo Fazendo Fazendo tudo O medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Algo novo Faz meu coração Arder de novo Fazendo todo medo Desaparecer Trazendo sobre mim Um novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Oh Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito Desce como fogo Incendeia Incendeia Santo Espírito Desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendia 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Fazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores Deus me chamou para viver coisas maiores Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais pra mim Não, não vai acabar aqui Eu sei que Deus tem mais pra mim Parece que agora é mais difícil de lutar Mas eu já fui tão longe Não dá mais pra voltar Deus me chamou para viver coisas maiores 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 Para viver coisas maiores Eu te chamei para viver coisas maiores O teu olho não ouviu O teu ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não viu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim O que o olho não ouviu O que o ouvido não ouviu É o que Deus preparou para mim Não, não vai terminar assim Eu sei que Deus tem mais para nós Eu sei que Deus tem mais Eu preciso aprender um pouco aqui Preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asais Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho Não ando sozinho E não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei Deus cuida de mim Não conte teus maiores sonhos A ninguém Não mostre sua ferida Para quem não tem Remédio pra curá-la E forças para te erguer Não Não se lamente Para quem quer ver tua dor Não mostre suas fraquezas Aos inimigos seus Mostre só pra Deus Não chore para quem não sabe Não chore para quem não sabe decifrar A lágrima de sofrimento em teu olhar Existe um lugar que é próprio paraíso É você e Deus no altar Quando contei meus sonhos para alguém Me disseram são grandes demais pra você Quando falei onde queria chegar Me disseram pare por aqui Não vai Mas com Deus foi bem diferente Ele me disse Vai em frente Eu contigo estou Quando eu senti medo de seguir De se prossiga Eu te fiz Pra ser um vencedor Desde então Nunca mais me limitei Bordei meu coração As palavras de Deus Descobri que os planos dele para mim São maiores que os meus Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu vou chorar pra Deus Vou contar tudo pra Deus Vou fechar a porta do meu quarto E ficar a sós com Deus Só ele e eu Eu vou mostrar pra Deus Todos os sonhos meus Tudo em seu altar Eu entregarei A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém A partir de hoje É Deus e eu E mais ninguém Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus não falha E minha fé será E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Não Não vivo pela vista Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha Ele não falha Ele não falha Não Não vivo pela vista Não Eu vivo pela fé Então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando a minha força Se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Eu viver Eu não vivo pela vista Eu vivo pela fé Eu vivo pela fé Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Ele é Deus, se curado for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele venho sim, amém, somente dEle e mais ninguém, adeus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, acho que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele é, acho que houver, sempre será Deus. Se Deus, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for, Ele é Deus, se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Santo, Santo, Santo Já é chegada a última hora O dia esperado já está às portas A noiva de Cristo espera adornada A volta do poderoso rei Já é chegado o nosso momento O grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a classe do rei Santificai, o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor O Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Digno de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória Os poderosos se prostrarão Pois ele é santo, ele é santo Os saibos cantarão Santo Já é chegado o nosso momento O grande encontro chegou o seu tempo A noiva de Cristo espera adornada Pra ver a classe do rei Santificai, o cordeiro já vem O alfa, o ômega, o Cristo prometido Santificai, esse é o clamor O Espírito Santo diz o noivo está vindo Santificai, ó casa de Israel Prepara-te agora pra entrar no céu É a estreia do grande coral Prepare sua voz para o hino seleção Dizendo que ele é santo Digno de glória A ele toda honra e louvor Ele é maravilhoso, dono do poder Autoridade, majestade, rei das nações Santo, digno de glória Os poderosos se prostrarão Pois ele é santo, ele é santo Os saibos cantarão Sou tu Declare que ele é santo Audiojungle 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 Audio Jungle 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 Audio 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 Jungle Audio Jungle Audio Jungle Obrigado.